Olá, primeiro quero parabenizar o CAU-BR por essa iniciativa de elaborar uma carta aberta aos candidatos e candidatas nas eleições de 2022. O tema que me foi solicitado pensar é sobre o planejamento da cidade e das regiões. Na minha proposta, eu explicito a minha ideia central sobre essa questão, que é tratar inicialmente de uma política nacional de uso do território brasileiro e esse mesmo princípio ser adotado pelos estados e municípios. As discussões excessivamente economicistas e financistas permanecem longe dos interesses do cidadão lá onde ele mora e vive. Então, as políticas territoriais, ao discutir o uso do território, poderão indicar ao cidadão, para que ele defina seu voto, o que vai acontecer lá onde ele vive, onde ele mora. A região, como ferramenta política e ideológica, precisará estar, constar das discussões, das propostas dos candidatos a presidente, a governador e também das deputadas e deputados. É preciso que se fale com mais objetividade ao cidadão. As políticas territoriais se prestam a isso. E com a discussão de uso, eu acho que se introduz uma nova pedagogia cidadã na política brasileira. Muito obrigada.